Novinha, presta atenção, não vem de ilusão Papo já mandei pra você, não vai se iludir, tenta entender Não vai se iludir, tenta entender Que hoje DJ Tech Hoje eu vou sair, hoje eu vou beber E se for pra tromba, você é só pra fuder E se for pra tromba, você é só pra comer E hoje eu vou sair, hoje eu vou beber E se for pra tromba, você é só pra fuder E se for pra tromba, você é só pra comer E hoje eu vou sair, hoje eu vou beber Dizem pra trovar, você é só pra fuder Dizem pra trovar, você é só pra comer Novinha, presta atenção, não vem de ilusão Papo já mandei pra você, não vai se iludir Tenta entender, não vai se iludir Tenta entender E hoje eu vou sair, hoje eu vou beber E se for pra trovar, você é só pra fuder E se for pra trovar, você é só pra comer E hoje eu vou sair, hoje eu vou beber E se for pra trovar, você é só pra fuder E se for pra trovar, você é só pra comer E hoje eu vou sair, hoje eu vou beber E se for pra trovar, você é só pra fuder Pra comer 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 Obrigado.